Oi meus amores, olha a baianinha mais uma vez na área. Então gente, vamos aqui pra mais um dia aqui com a baianinha, né? Não só comigo, né? Mas com minha família aqui maravilhosa. Bora, bora, bora. Então, vou mostrar pra vocês aqui hoje o que eu vou fazer pro almoço, ó. Eita! Mocotó. Gente, vou estar vindo a mocotózinha aqui no fogão a lenha. Vocês fiquem aí comigo até o final do vídeo, tá gente? Vou gravar pra vocês mais aqui um pouco da minha rotina, tá? Da nossa rotina aqui em casa. E é isso. E vamos pro vídeo, né? Sem muita falação que enjoa! Tchau, tchau! E aí, meus amores, ó. Fazendo aqui um bolinho de chuva, tá? Tem um biscoito, eu tenho costura, mas eu quero comer bolinho de chuva, tá? Só porque tá chovendo hoje. Mentira que não tá nem chovendo, né? Ó, agora vamos ali botar... Gente, aqui eu coloquei dois ovos, botei duas xícaras de farinha de trigo e uma xícara de leite, tá? Três colheres de açúcar, uma pitadinha de sal e uma colher de fermento. E bora lá fritar agora. Música Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tá bom pra tirar o, né? Às vezes aquele cheirinho que o macotão tem Ui Nem mostrei acendendo o fogo, mas só Até a sexta, né? Aí eu vou deixar ele Cozinhar Ou escaldar aqui E vamos lá fazer o tempero Ó, gente, aqui, ó Tem o temperinho do quintal, né? Aquelas folhezinhas Aqui tem hortelã miúdo Hortelã pimenta e Tava aqui de galinha Aí eu vou Cortar aqui o alho, ó Quatro dentes de alho Tá bom? Aqui, ó Tá botando o mocotó Eu sou a louca do alho Vai ficar top Aí eu tenho aqui Também tomate Limão pra colocar Cebola E pimentão Foi bem Foi bem Gente, uma coquetolzinha aqui no fogo já Um limãozinho Suco de um limãozinho Ó Vou colocar aqui agora Um pouco de óleo Olha a roupa ali que eu já botei ali hoje E lá em cima É a roupa de Marcos de ontem, lembra? Aí eu botei hoje, ó, no varal Porque ontem não dava mais pra botar no varal, né? Já ficou limpa já de tardezinha Aí deixei dormir na máquina mesmo e hoje eu botei lá em cima E aí Música 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 Então gente, vamos ver agora como está esse mó portal Mó portal Música Música Tô fazendo macarrão lá dentro Música 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 Sozinho tá bom, delicioso, eu tô achando que a gente vai derrubar meu celular. Tá aqui, ó, tá vendo? O mocotó tá aqui, só que eu vou deixar ele um pouquinho mais no fogo. Ó, gente, acabei de fazer aqui um macarrão, tá vendo? Um arroz aqui no fogo. Eu não faço muito arroz porque sobra e à noite ninguém come. Aí eu faço pouquinho, ó, arroz, aí fiz aqui o macarrãozinho e o feijão ali que eu tô esquentando. Tá vendo? Ó. Aqui tem um feijãozinho que eu tô esquentando. E uma patata lá no fogo, eu vou tirar agora do fogo, viu? Então, meus amores, bora, gente, comer, bora. Bora, de frente meu celular tá assim, tá vendo? Eu tô usando mais a frontal porque a frente tá rachada e fica assim, meia, não sei. Então, ó, o almoço tá aqui, eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? E tá aqui nosso almoço maravilhoso, ó, um molhozinho, todo dia eu faço esse molho. Não tinha coentro, né? Então eu não botei. O mocotó, gente, ó. Tá vendo? Nesse mocotó aqui eu usei paracatiele, hortelã, pimenta, né, que é hortelã grosso, vavaquinha. Eu usei cebolinha, menos coentro que não tinha, né, mas tá uma delícia, gente, ó. Um macarrãozinho, não mostrei fazendo, né, eu fiz lá dentro. O macarrão e o arroz eu fiz lá dentro. O feijão foi de ontem, né? Tem aqui um gelosão aqui de bobeirão. Esse feijão ontem, gente, ele cozinhou demais, ó como ficou. Tá vendo? A salada. E é isso, meus amores, bora comer. Agora eu boto a frita e um ovinho ali pra catele, que ela não gosta, né, vocês sabem que ela não gosta de carne, porque é o mocotó. E é isso. Bora comer? Gente, esse prato aqui é de um, ó, tá vendo? E o mocotó não é muito, né? Então vai ser esse tanto aqui pra cada. Comprei aqueles mocotó do pratinho, sabe? Que não vem muito, não. Eu acho que não é nem um quilo. E é isso. Tô aqui botando. Já. Então, gente, ó. Tá, botei aqui o arroz, ó, feijão. Botei bem pouquinho. Não tô com essas fome hoje, sabe? Pra fome de leão hoje. Eu não estou. Aí eu vou botar aqui uma farinhazinha. Porque, né, baiano, não sei se é todo mundo, mas baiano gosta de farinha. Vou botar aqui uma saladazinha, ó, que eu amo. É uma salada de repolho. Gente, eu tempero o repolho e deixo um tempinho bom antes de eu comer. É a única salada que eu tempero bem antes que eu gosto dele, que ele fica bem molinho, né? Ai, baianinha, refoga. Eu não sou chegada de repolho e refogada, não. Gosto assim, ó. E aqui, ó, vou botar aqui o meu. Deixa eu ver. E, ó, mocotózinho. E aí, gente, vocês é servido, mocotó? Ó, vem, mocotó. Ó. Gente, eu vou terminar de comer aqui, que minha menina tá se mudando hoje, né? E a gente vai lá dar uma... Vou ajudar ela. Dá outra vez que ela se mudou na soi, né? Agora também. E a gente também, como sempre, se muda também. Ela tá colada, né? Felizinha, ó. Minha filha do canal fosse feminina, ó. Aquela pimentinha pro cima. Hum! Ó. Hum! Vou terminar de comer, gente, e já volto. Hum! Então, meus amores, gente, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tá bom, meus amores? Já terminei de almoçar, né? E o vídeo de hoje é esse, tá bom? Vocês assistem o vídeo até o final, gente, pra tá me ajudando, tá bom? Já tomei um banho também, tô aqui com meu banho. Aí vocês assistem o vídeo até o final pra tá me ajudando, tá bom? E deixa o like no vídeo, não pula os anúncios, tá bom, gente? E é isso, ó. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye! Bye, bye! Só alegria e felicidade. Beijo! Um dia abençoado pra cada um de vocês, gente. Quer dizer, uma tarde, né? Porque aqui já é de tarde. Beijo! Beijo!